Oi povo, tudo bem? Sabe o que a gente vai fazer hoje? Sushi, tchim, de bacon. Então antes da gente começar, dá um like aqui pra gente, se inscreve aqui no canal e vamos pra receita, vem? Gente, ai, que delícia. O que você vai precisar? De quatro batatas cozidas, grandes, tá? Eu não tinha batata grande, grandona, aí eu peguei mais ou menos a proporção aqui, ó. Dá pra ver que dá mais ou menos um prazo, tá vendo? Ok? E aí depois você vai ter que amacetar essas batatas. Mas aí depois o Lucas amaceta pra gente. Bacons em fatias. Sal, pimenta e queso provolone, tá? Se você não tiver o queijo provolone na sua casa, aí você usa qualquer queijo também. Mas seria legal um queijinho salgadinho. Aí, ó, você vai amassar as batatas. Muito bem. Aí, você amassou a batata, joga uma pimentinha, ok? E um salzinho. Detesta esse saleiro. Provolone, você vai cortar em tirinhas. Mais ou menos assim. Cadredrinhos. Agora, é a parte da mágica. Você vai pegar o plástico filme, aí você vai colocar o bacon. Vou fazer uma caminha de bacon. Dona-se. Generoso. Certo? Fiz aí, ó, minha caminha de bacon. Aí agora, eu vou pegar essa maçaroquinha aqui. Posso até amacetar com a mão aqui. Então, você vai colocar no meio. Amassa a maçaroca aqui. Aí, pega o queijinho. Agora, que a gente vai enrolar. Junta uma pontinha, junta outra pontinha. Não vai rolar. Olha pra mim aqui. Olha pra tia Bruna. Não vai rolar um bagulho com plástico. Você não vai comer o plástico, criança. Então, ó, vou repetir aqui. Você joga pra um lado, e depois você joga pro outro. Ok? Aí, aqui, você vai fazer uma tripinha, uma mangueirinha. Certo? E aí, você vai juntar as duas pontinhas aqui. Tcharamã! E... Entrou lá. Assim mesmo. Igual uma linguiçinha. Tira o arzinho. Ok? Pode ir. Aí, aqui, você vai colocar com o plastiquinho mesmo. não tem problema. Dentro da assadeira. No forno por 20 minutos. Então, vamos lá. Fogo arto! Então, é isso aí, pessoal. Faz aí o sushi. Conta pra gente. Você não precisa rechear exatamente com o que tá aqui. Pode inventar o seu recheio. Se inventar, conta aqui pra gente. Conversa aqui com a gente. Curte o nosso vídeo. Se inscreve aqui no canal. Vai lá no Face. Tem o Instagram também, que a gente tá fazendo um monte de coisa. É isso aí. Let's cook, bitch. Vamos comer. Ali pra troca. Aí, caralho. E aí, caralho.